Fala Família Futebol Esporte, trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. Então o Neymar já começou a fase de reabilitação após a cirurgia aí no joelho esquerdo, realizado na quinta-feira em Minas Gerais pelo médico da seleção brasileira e também do atlético mineiro, Rodrigo Lasmar, né? Que já tinha feito aí outro procedimento no Neymar. Dessa vez, né? Como a gente sabe, foi a reconstrução do ligamento cruzado anterior e também dos dois meniscos aí do joelho, né? E o Neymar começou já a fase de reabilitação, né? Ele tá usando essa bota aí que ajuda na cicatrização, beleza? E também, né? Acelera o processo de recuperação, né? Pra daí então já começar, né? A fase mais dolorosa, vamos dizer assim, pro Neymar, né? Que vai ser a parte que ele vai começar a dobrar o joelho, a fazer fisioterapia com mais intensidade, né? Ele também está usando, né? Essa câmera hiperbárica, que é um equipamento da NASA, né? Que também ajuda a circular mais oxigênio pelo corpo do jogador, né? E assim, acelerando o processo de recuperação, também ajudando, né? Na cicatrização, mano. É, o Neymar vai passar um tempo aí com a perna imobilizada, né? Claro, pra não correr o risco ali de ter uma recaída, de cair algo em cima, de machucar, né? Pra manter a área mais fixa por um tempo. E daí já começa, né? A fase de fisioterapia, a fase mais complicada aí da recuperação de Neymar. Mas pouco a pouco, mano, ele vai sim voltar a jogar em alto nível, né?